É pertinho, mais ou menos 80 quilômetros de Curitiba, a cidade de Antonina, no litoral do Paraná, receberá mais uma vez o Festival de Inverno da UFPR, nos dias 14 a 21 de julho. E quem quiser conferir o maior evento de extensão da Universidade de perto, a UFPR oferece transporte até a cidade. Fica de olho nas datas e horários. No dia 14, com a abertura do festival, o embarque tem horário especial às 18 horas. Nos outros dias, é sempre às 16 horas, em frente ao Teatro Guaíra. Mas não esquece de voltar para Curitiba. Tem ônibus todos os dias, em frente à Praça Coronel Macedo e Antonina, às 23h30. Quem estuda em Matinhos e Pontal do Sul, também tem ônibus. No dia da abertura, no setor litoral, o embarque é às 17 horas. E no Centro de Estudos do Mar, às 18. Nos outros dias, o embarque é uma hora mais cedo, às 16 horas, no setor litoral, e às 17 horas, no Centro de Estudos do Mar. O retorno para o litoral é igual ao de Curitiba, às 23h30, na Praça Coronel Macedo. O transporte é para estudantes e servidores da UFPR, que devem apresentar no embarque um documento com foto que comprove o vínculo com a Universidade. Lembrando que os lugares e os ônibus são limitados, então é bom ficar atento. Chegando lá, além das apresentações culturais, tem oficinas. As inscrições já acabaram, mas quem tem interesse nas vagas remanescentes pode fazer a inscrição em Antonina mesmo, na Central de Coordenação do Festival, que fica no Salão Baroquial da Praça Coronel Macedo, no dia 16, das 9 horas ao meio-dia. Esse ano, as inscrições são pagas. Os estudantes pagam R$ 10, público em geral R$ 30, cotistas e bolsistas para o bem não pagam. O credenciamento é feito na Central de Coordenação também, do dia 15, das 16 às 19 horas, e no dia 16, das 9 ao meio-dia. Quem já está inscrito nas oficinas pode pedir alojamento oferecido pela UFPR. Para conferir as informações sobre oficinas, alojamento e transporte, acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, proec.ufpr.br barra festival 2018.